Ela foi musa de toda uma geração com a moderníssima Zelda Scott. Seja no teatro, no cinema ou na TV, ela tem uma habilidade incrível para transitar entre personagens densos ou super engraçados. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio do Revista uma das minhas atrizes preferidas e a querida André Beltrão. André, obrigada pela sua presença aqui. Olha, é um barato estar aqui porque a gente dividiu o camarim muitos anos, né? Na televisão agora há pouco. É verdade. E parece que a qualquer momento alguém vai chegar aqui e vai mandar a gente trocar de roupa. Rei do Beirute, casamento do Seu Chalita, roupa 12. Então é muito engraçado. Eu fico muito feliz de você também. Eu estou super. Você sabe que eu adoro. Estou emocionada de estar aqui com você. Vem cá, vamos começar falando lá do início da sua carreira. Vamos lá no século passado. Não. Você foi uma adolescente que gostava de esporte, jogava vôlei. Como é que você foi parar no teatro, no tablado? Você começou a fazer um teatro no tablado, não foi? Foi, foi. Como é que você chegou no tablado? Ah, eu acho que eu estava meio solta, meio largada, assim, sem nada para fazer. E o meu padrinho, que é irmão da minha mãe, me deu uma direção na vida, assim, tipo, vai fazer alguma coisa, vai fazer teatro, vai fazer alguma coisa. Ele tinha alguma relação com o teatro ou não? Não, não. Ele é um sociólogo, um intelectual maravilhoso, assim, meu guru. Mas a gente até se vê bem menos do que eu gostaria. Mas, enfim, ele teve essa sacação em cima de mim e me jogou lá. Você tinha quantos anos? E aí eu fiquei, tinha 14. Olha, novinha, então, assim, né? E sua primeira peça profissional foi no tablado, não? Saindo do tablado? Não, profissional... A gente chama profissional o quê, exatamente? Eu nem sei. Quando a gente começa a ganhar um... Que entra em cartaz, né? Que entra em cartaz, né? É, foi fora do tablado, porque no tablado eu fiz o Alto da Compadecida, como peça de fim de ano, né, de trabalho. Hoje é dia de rock, nossa cidade, foi tão legal tudo. E aí saí do tablado, aí fui pro grupo Manhãs e Manias, que tinha Zé Lavine, Débora Bloch, Chico Dias, Karina Cooper, Cláudio Baltar, Vicente Barcelos estava saindo e tal. E uma turma legal demais. E aí a gente saiu dali e aí eu fui fazer algumas peças, fiz a Tempestade com o Miguel Falabella, fazia a Miranda, o Paulo Reis dirigia, o Carlos Wilson. Você chegou a conhecer o Damião? Não, só de ouvir falar. De ouvir falar, o meu professor querido, é. Todo mundo era apaixonado por ele. Ele era doce e muito zangado, severo, maravilhoso. E foi meu professor muito tempo e ele fazia o Caliban, que se jogava lá de cima no Parque Laje, foi uma montagem bonita e tal. E aí eu comecei a fazer, então, o chamado teatro profissional, onde ganhava um dinheirinho e tinha temporada, essa sua definição é a melhor de todas, é. Quando entra em temporada, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Quando é que vira profissional. É, tá ali, tá cobrando por aqui, vocês têm acesso, sai na jornalzinha. Ganhar dinheiro, eu acho que não é uma boa definição. Eu acho que quando entra em temporada, é a melhor. Vem cá, e aí no cinema você fez uma série de filmes que foram super importantes ali na década de 80, o Betty Balanço, o Rock Estrela. O Betty Balanço eu fiz uma figuração que eu passo no, eu risco o fundo assim, porque a protagonista é a Debbie, mas é a Débora Bloch, que faz Lindamente, foi um super sucesso que ela fez. E aí a gente fazia uma peça juntos, ela fazia ainda o Manhãs e Manias, e o grupo estava muito duro, a gente estava muito sem grana, e a gente ficou no pé dela, e aí, Debbie, poxa, arruma um jeito de botar a gente para fazer uma cena, uma diária, para a gente ganhar um trocado, a gente está muito duro. E aí ela insistiu lá com a produção, com a direção, com o Léo Rodrigues, e eles conseguiram botar a gente para fazer uma figuração no filme, e aí a gente ganhou uma diária, e tal, mas foi tudo pela... Mas teve o Rock Estrela, teve Garota Dourada. Teve Garota Dourada, teve Escorpião Escarlate, Insete e Vampiras, Rei do Rio, ah, foi legal. Mas tem... A Cor do Seu Destino, com Duran, Jorge Duran também, que foi muito bacana. Esses filmes, de certa forma, criaram um imaginário, assim, dessa mulher moderna, dessa mulher livre. A sua personagem do Armação Limitada, a Zelda Scott, também foi uma personagem muito emblemática, porque eu queria saber, assim, de que forma essas personagens que você construiu também te influenciaram? Também como é que isso se manifestou na sua vida pessoal, na sua formação? Você era uma jovem também se formando como pessoa, e também no cinema, construindo uma carreira com personagens, assim, você sabe dizer, como é que isso reverberou em você? Eu não sei dizer, porque eu acho que alguma coisa da minha atitude, que eu não sei dizer exatamente porque escapa mesmo do meu controle, nunca foi alguma coisa pensada, controlada, dirigida, foi realmente alguma coisa espontânea da minha natureza que foi me levando para esses caminhos, eu acredito. e eu não sei exatamente o quê, tanto que teve uma época que eu comecei a achar engraçado que no Armação eu tinha dois namorados, e era super livre, eu achava legal, e acho que muitas vezes era mais moderno do que hoje em dia, às vezes hoje está um pouco mais careta até porque eu saia da cama de um e ia para a cama do outro e tudo na maior boa, assim, a jubá, não era um problema, e depois eu fiz uma novela que eu casava com três irmãos, que era a Rainha da Sucata, se não me engano. depois eu, de novo, fiz um outro trabalho onde eu ficava com dois, depois, aí eu comecei a achar curioso, eu falei, poxa, isso está virando uma repetição, é... uma personagem é que toda hora casa com dois, três, quatro, eu não sou exatamente uma... E você é casadora há mil anos, né? Eu gostaria muito, mas, assim, né, enfim, então não é o meu apelo mais rico, mas, assim, achei curioso. Então, acho que alguma coisa de atitude... Eu acho que tem um temperamento, assim, vivo e aceso e mantenado, né, de certa forma. É também de lidar com o homem de uma maneira próxima e não muito frágil, não sei explicar. Que venha, talvez, da minha infância, um pouco, de ser muito moleque também. Às vezes, eu até me ressinto, eu gostaria de ser muito mais mulherzinha, assim, muito mais... Mas, na próxima vida, eu morro. Muito bom. E aí, tem uma série de personagens suas, também, mais ou menos relacionadas à comédia, que saíram da televisão e foram para o cinema, né? O Bem Amado virou filme, A Grande Família virou filme. Você acha que tem alguma diferença quando vira, quando vai para o cinema, não necessariamente? Eu acho que tem uma diferença, tem no sentido... Tem uma coisa técnica enorme que é o tamanho de tela, que isso é... Não adianta... Eu acho que tem linguagem, sim. Às vezes, pode não ter, porque, dependendo do diretor, do modo de produção daquele filme, ele pode ser mais maltratado do que um produto de televisão, né? Ele pode ser mais escrachado do que um produto ruim da televisão. Depende da elegância, né? Do jeito que aquele diretor vai fazer aquele trabalho. Então, assim, às vezes, um trabalho na televisão pode ser muito mais chique, nobre e tudo mais do que um filme. Então, acho que esse julgamento de valor, televisão, teatro, cinema... O que é melhor? Como se fosse uma hierarquia que não vale, né? É, radionovela, fotonovela, não importa. Livro, acho que tudo independe. Ou depende de quem está fazendo, da história, das pessoas envolvidas, né? Mas eu acho que o cinema tem essa coisa... O tamanho da tela, aqueles 10, 12 metros, sei lá, aquilo é apavorante. Tanto quanto você vai ver um filme onde você, como atriz, trabalhou pela primeira vez, é um soco no estômago, né? É uma experiência... É uma experiência detestável, né? Exato. Se escondendo, assim, você vai caindo. É muito estranho, porque você fica a flor da pele, assim. Não é uma questão da sua... E eu acho que não passa nem pela vaidade, assim, de ter vergonha. Ai, estão me vendo, ai, não estão me gostando. Mas é muita exposição. Física, é muito grande. É muito grande. Você pegar, eu acho que é pegar qualquer pessoa, qualquer pessoa, na rua, dizer assim, vem cá, fazer um close dela e botar numa tela de 10 metros. É assustador. Então, você ficar se vendo, né? Trabalhando ali. Então, acho que esse trânsito de uma tela pequena para uma tela enorme já é uma... Faz uma diferença gigante. E toda a linguagem que você pode levar junto, se você tem a sabedoria, o diretor, o roteirista, a equipe e tal, o elenco, eu acho que você pode modificar muito aquela história, para bem ou para mal. No caso desses três trabalhos especificamente, você trabalhou com o Guel. Você tem uma parceria super legal com ele também. Tem, tem. Queria que você falasse um pouquinho desse teu jogo com ele, de como é trabalhar com ele. A linguagem, ele tem uma linguagem muito específica, né? Os trabalhos dele têm uma cara muito autoral, assim, né? Você naturalmente se identifica. Bom, a gente começou a trabalhar na Armação Ilimitada, né? Porque ele foi dirigir o Armação e me chamou para fazer com o André Cadu, Jonas, Catarina, Francisco Milani, que virou astro lá no céu. Maravilhoso, né? Maravilhoso, né, cara? Saudade imensa. E, enfim, Nara Gil, né? O Armação durou quanto tempo? Durou quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. O tempo do Tapas e Beijos. O tempo do Tapas foi quatro anos e meio, quase cinco, né? Porque a gente acabou no fim de agosto, mais ou menos. Mas o Armação, ele era, ele tinha uma, a temporada dele era assim, começou um por mês, se não me engano, aí depois virou quinzenal, aí depois voltou a ser um por mês, era... Sei, não tinha essa frequência de todas as semanas. É, eu acho que ele teve uma constância de ser quinzenal, assim, mas no começo era mensal. Porque era um programa muito diferente, uma linguagem que o Guel trouxe dele, né? Da cabeça dele, ele inventou. Ele já trabalhava na televisão há muito tempo, fazia novelas do Silvio com o Jorginho. O Talma botou o Guel e o Jorginho para dirigirem. Fizeram uma dupla de muito sucesso fazendo as novelas do Silvio de Abreu. Acho que eu devo errar todos os nomes que vou dizer, mas vou arriscar. Acho que Vereda Tropical, grandes sucessos do Silvio de Abreu. Jorginho e Guel fizeram juntos. E aí o Guel, então, pegou esse projeto para fazer solo, que foi a armação, e inventou fazer com uma câmera só, para criar uma linguagem diferente. Muito plano contra plano, picotado e tal. Que até então era uma coisa que não tinha muito na televisão, né? Eu gravava com quatro câmeras. E externa, duas câmeras, fazendo plano contra plano. Ok, como a gente está trabalhando aqui agora e tal. E que é muito confortável e muito legal também. Mas isso forçou, no Armação Ilimitada, uma linguagem nova, diferente e muito trabalhosa. Então, foi legal. Então, trabalhar com o Guel na Armação, para mim, foi fazer uma escola gigantesca de linguagem de audiovisual. Porque eu aprendi demais com ele. Ele me deu a oportunidade de ir com ele à ilha de edição, sempre. A sonorização. Então, eu comecei a andar pelas vísceras da televisão. A gente namorou, se casou e tal. E o fato é que eu me apaixonei pelo mundo da televisão, perdidamente. E comecei a andar por ali por dentro, passar madrugadas ali dentro. Entender como funcionava de dentro, né? Entender a continuidade. Por que que aparece tão errada a minha mão? Por que que corta dali pra cá? Por que que toda hora você picota e vai andando com a câmera assim? Por que que quando entra a música? Por que que você diz que só precisa daquele momento do texto e não do resto? Por que que vai entrar aquela música naquela hora? Pra quê? Por que? Aonde? Quando? Pra quê? E ali foi onde eu aprendi muita coisa. E isso com certeza aparece no seu trabalho, né? Porque quando você tem essa consciência de como funciona, né? Você fica mais atento a todas as áreas. Isso te dá mais liberdade pra criar também. Eu no set eu sou uma... Eu tenho consciência que eu sou um periscópio, assim. Eu sei o que estão falando aqui, aqui, ali, ali. O figurante tá se mexendo, andou na hora errada, tá? Eu acho que eu sou até chata demais. Não, é maravilhoso. Pra todo mundo que tá perto é maravilhoso. Quanto mais pessoas souberem, né? Eu sou uma esponja no set. Porque muita gente sabe muito pouco. Aí você vê muita gente muito perdida, né? Então, quanto mais gente sabe do mecanismo, como é que funciona, é mais fácil de trocar também. E de ficar livre pra brincar, improvisar também. Que é uma coisa que você também faz com o pé nas costas, né? É, muito bom. Você também, né? Vem cá. Aí você foi trabalhar também com o Ivan Cardoso, que é uma outra onda. Outra onda. Que é um gênero que ele chama de rir. É, adoro. Como é que foi? Você fez o escorpião escarlate e as sete vampiras. Ah, foi um barato. Como é que foi essa experiência? Foi um barato. Porque aí foi demais. Porque eu trabalhei nos filmes do Ivan. Eu pude trabalhar com Colé, Anquito. Que maravilha. Zezé Macedo foi minha parceira. Sensacional. Filmei muito com ela. Dias e dias ao lado da Zezé Macedo. Poxa, eu tinha 20 anos. 19, 20 anos. E eu sabia quem ela era. Eu sabia. Porque eu sempre fui uma pessoa curiosa. E vi muitos filmes. E assim, então eu não estava ali. Ah, quem é essa? Ah, essa senhora. Eu sabia perfeitamente que aquela mulher... Eu via tudo dos caritos. Eu já era fascinada pelos filmes da Atlântica e tal. Então, pelo amor de Deus, na hora que pintou aquela mulher do meu lado, eu... Meu Deus do céu. Consuelo Leandro foi minha mãe. Num dos filmes, Anquito foi meu pai. Anquito foi teu pai incrível, né? Ivon Cury, tirando peruca em cena. Maravilhoso. Tinha uma coisa de improviso também. Wilson Gray, tinha. Wilson Gray. Então, assim, com astros da chanchada. Astros. Para mim, eu estava vivendo um mundo, um paraíso, sabe? Um cinema que eu tinha certeza que poucas pessoas da minha idade... Iam ter aquela... Iam ter aquele privilégio de estar ali no meio daquela gente, convivendo e passando um dia e comendo um frango assado. Maravilhoso. No quitandinha. Maravilhoso. Num apartamento o dia inteiro, conversando, ouvindo os papos. Foi incrível. Foi, assim... Maravilhoso. Ai, que bom. Vem cá. Aí, você está lançando agora um filme com a Sandra Werneck, que é uma continuação do filme que vocês fizeram há, se não me engano, 18 anos atrás. Que é O Pequeno Dicionário Amoroso. O Pequeno Dicionário Amoroso, ele teve uma importância significativa para o cinema nacional, para as comédias... É, veio logo depois do Carlota Joaquina, que foi um... Isso, as comédias românticas, né? Assim, que hoje a gente vê um monte de coisa aí sendo feita. Como é que é você resgatar um personagem tantos anos depois? Porque você, assim, nos personagens que saíram das séries e foram para o cinema, é um resgate também, mas às vezes com menos tempo de distância, né? É próximo, muito próximo. É um reencontro com uma equipe, com uma diretora, com um personagem. Você curtiu essa experiência? Curti, curti. Contracenar com o Daniel de novo, foi muito legal, com esses anos todos, né? Passados, assim, os 18 anos no meio disso tudo. Você chegou a trabalhar com ele em outras coisas no meio disso, se você se lembra? Certamente. Certamente. Eu acho que a gente fez teatro, a gente deve ter feito coisas na televisão, mas, assim, nada muito marcante, como o filme foi pra gente, mas o Daniel é meu compadre, ele é padrinho do José, meu filho mais novo, então foi muito legal. O Mauro Farias, que co-dirige o filme com a Sandra, também é meu cunhado, irmão do Maurício Farias, que é meu marido, então, assim, foi muito legal a equipe toda, a Glorinha faz o filme novamente e tá brilhante, como tudo que ela faz, enfim. A personagem mudou muito? Quem mudou mais, você ou a personagem? E... As duas. É? É. Eu acho que eu mudei mais, será? É? Será? Não sei, Natália. É curioso isso, né? Porque é mesmo um reencontro, né? Eu acho que eu mudei mais, acho que eu melhorei. Ah, que bom, que bom. Acho que eu melhorei. Saindo um pouco das comédias, você fez o Verônica, com o Maurício Farias, que é um filme que é um thriller policial, é um filme mais denso, que tem ali a questão social brasileira, né? Do tráfico de drogas, enfim, da pobreza e da violência. Como é que foi pra você esse projeto, como é que ele surgiu, como é que você encontrou essa Verônica, um personagem muito forte, né? Uma mulher madura, uma mulher que tem essa relação com a maternidade, né? Com esse menino que ela pega pra ajudar e toma como se fosse dela. O Verônica é um filme que eu adoro, assim, tenho uma paixão por esse filme, porque ele... Primeiro que eu adoro filme de ação, adoro, sou apaixonada. Eu queria muito fazer muitos filmes de ação, correndo e... Tiros. Adoro, né? Lutando contra os monstros, eu acho sensacional. Queria fazer muito ficção científica. Eu também acho barato. Eu acho o máximo. A gente tem pouca coisa no Brasil, né? É, eu acho... Eu adoro todos os filões do cinema, assim, mas realmente o que eu mais gostaria de fazer é o que menos a gente tem, que é filme de ação e ficção científica. Com monstros japoneses. O filme do Sérgio Rezende... Também, o Salve Geral. O Salve Geral me deu muito isso, que foi um prazer louco. E o Verônica, muito. Quando a gente começou a pensar no Verônica, a gente queria fazer um filme de ação e também falar um pouco sobre educação, de certa maneira. Acabou que o assunto da educação ficou em terceiro, quarto plano, assim, porque só passa muito longe, porque é uma escola, um aluno e tal, uma professora... Ela é uma professora, né? O Verônica deixou pra gente um recado, pra Maurício e eu, de um desejo enorme que a gente tem de fazer realmente um projeto sobre educação. Então, a gente vive perseguindo isso em fazer na televisão, um seriado, porque no cinema a gente fez o Verônica, ou até fazer no cinema um outro filme. A gente vive recortando coisas e conversando com pessoas que a gente gostaria demais de fazer um trabalho sobre isso. É um assunto muito pertinente. Mas não, assim, alguma coisa didática, não, sabe? A gente assistiu, agora há pouco, um filme chamado Numa Escola em Havana. Ah, eu tava louca pra ver esse filme. Eu vi duas vezes. Eu vi numa sexta e num domingo. De tão alucinada que eu fiquei, assim, é... Realmente é o filme que eu gostaria de ter feito. Sei. Mas eu vou... Fazer alguma coisa pronta. Eu vou imitar. Então, já que fizeram, eu vou imitar, eu vou pedir que eu nem vi. Muito bem. Mas, assim, é maravilhoso. E o personagem do menino, o Tchala, é tudo que eu gostaria de ser. Ele é um Marlon Brando com 12 anos de idade. Esse menino, esse Tchala, que eu esqueci o nome dele, ele é uma cruza de Marlon Brando com James Dean, com Marcelo Mastroian. Ele é uma coisa fora do normal. E a professora é uma personagem incrível, maravilhosa, feita por uma atriz maravilhosa. O roteiro do filme é sublime, porque ele fala sobre educação, mas sem dar uma aula na escola. Ele fala sobre as ligações pessoais dentro de uma escola, como você lida com os alunos em dificuldade e numa escola muito pobre, na sala de aula, cada um com os problemas. E como um professor forte, firme e amoroso pode interferir e ajudar demais a vida de uma criança. Mudar o destino de uma criança. Então, é de uma beleza maravilhosa, assim, muito linda. Eu me acabei de chorar quando viu o filme, porque eu reverencio muito a figura do professor. Eu ia dizer diretor, também reverencio o diretor. Que é uma espécie de professor. Que é uma espécie de professor, mas eu reverencio muito a figura do professor. Eu acho que, socialmente, assim, em todas as instâncias da vida da gente, desde que a gente nasce e tudo, a pessoa que dedica a vida dela a ensinar, a encaminhar os filhos, as crianças pequenas, sejam nossos filhos ou não, ajeitar o caminho daquela pessoa com tanta paciência. Com tanta paciência, com tanta paciência e levando e levando. É um trabalho muito difícil e muito lindo. E em alguns países, né, os professores são as pessoas mais nobres, né, a casta mais nobre. De certa forma, até aqui no Brasil também, né, assim, algumas gerações atrás, eu acho que tinha um pouco mais dessa reverência, né, assim. É, eu acho que tem também, é porque a gente vive um momento difícil, assim, eu acho que... Isso pra caramba. É, eu não gosto de ficar julgando, assim, ah, aqui no Brasil é ruim e lá é ótimo. Eu acho que tá sempre em processo, né, tá sempre... As coisas estão caminhando, tem pessoas maravilhosas trabalhando nisso e desenvolvendo planos e metas e estratégias e se envolvendo de verdade, eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acredito sempre que vai bem. Mas então, voltando ao Verônica... Verônica. Então é essa semente... A professora Verônica. A professora, ela lá lá, deixou essa semente, assim, por causa disso tudo. E aí no Verônica aparece uma coisa, é... Um tema que vai ser recorrente depois em alguns outros filmes que você fez, que é essa coisa da maternidade. Que aparece no salvo geral, né, dessa mãe que tá ali nesse desespero pra tirar esse filho da cadeia. Aparece, de certa forma, no jogo de cena do Eduardo Coutinho também, que é uma história de maternidade. E assim, você é uma mãe incrível, você tem três filhos lindos, então você é uma pessoa que, assim, que a gente conhece, sabe que você tem esse compromisso e que é uma pessoa muito emotiva e amorosa. O fato de você ser uma mãe e uma mãe bacana, presente, que se preocupa e tal, isso interfere na sua construção, quando você vai tocar nesse assunto, quando você lida com esse tema. Você acha que se você não fosse mãe, a sua abordagem, talvez, desses personagens seria diferente? É difícil porque você é, né? Você não sendo, é difícil saber como seria, como se você não fosse, né? Eu não sei porque, eu acho que a gente, quando é mãe também, você, às vezes, pode idealizar que você é uma ótima mãe. Você pode achar que, mas como, tudo o que eu faço, eu dou tanto amor, eu dou o meu melhor, eu faço de tudo, eu dou todo o meu tempo. E isso faz com que você, muitas vezes, acabe acreditando que você é uma das maiores mães do mundo ou uma das melhores mães. Só que essa mãe, uma das melhores, ela não existe para ninguém. Para os nossos filhos, não adianta porque não existe essa mãe. Essa mãe, você pode fazer, plantar bananeira, fazer das tripas coração, se virar do avesso, a mãe, ela é uma coisa, ela é um estado da vida que é doação, doação, doação e apanha também muito e erra demais, assim. Eu vejo como eu erro, como eu vacilo. Às vezes, eu fico lembrando as coisas que eu já fiz com eles, assim. Meu Deus do céu, às vezes eu me pego falando com o Francisco, com a Rosa, com o Zé, e falo, poxa, aquela vez que eu fiz aquilo, poxa, me perdoa. E eu mesmo começo a chorar e eles, ah, mãe, nem lembro disso, pô, que papo bravo e tal. Mas como foi difícil para mim. Mas aí, interpretar isso, eu acho que na hora de interpretar ajuda, porque eu tenho, então, uma autocrítica em relação a mim, ao meu comportamento como mãe, que me ajuda nesse sentido, assim, de dar, fazer um balanço e poder me criticar também. Poder fazer, às vezes, de uma maneira aguda, para poder, não ficar me defendendo através do papel de mãe, não ficar protegendo a minha interpretação de mãe, para mostrar, ah, eu vou fazer mãe, mãe é legal, porque mãe é legal, ser mãe é ser legal, não, ser mãe é ser também uma merda muitas vezes. Mas isso é uma reflexão que vem da sua experiência. Eu acho que talvez você... Que, na verdade, a minha pergunta era... Mas eu acho que quando a gente é filha também, a gente tem essa percepção. Porque a gente tem mãe. É, tem uma referência de mãe. A filha tem uma mãe, o filho tem uma mãe, ele olha para aquela mãe. Não, na verdade, a minha curiosidade era em relação a essa coisa da composição, né? Assim, de onde que a gente tira o nosso material, né? Porque tem gente que, ah, que tem essa tradição, essa cultura, de, ah, vai fazer o laboratório, vai fazer um personagem assim, assado, aí vai viver um tempo ali, para ver como é que é a experiência. Laboratório não! Laboratório não! Laboratório não! Não, laboratório não. O laboratório é a própria vida, né? Eu amo o diretor. Eu amo o diretor, eu amo o que manda em mim. Eu adoro os colegas, eu adoro a equipe, eu adoro sentar numa mesa e receber material e ordens. E que me digam, por aí não, por lá, tal, não, ó, tá chato, não fala... Isso, para mim, faz parte da minha profissão. Eu não gosto de ser tratada com excessivo respeito, não sei o quê. Eu acho que a gente perde tempo, vambora, diz aí. Eu gosto mais de ser tratada como atleta, assim, tipo, vamos lá, 50 flexões, para conseguir fazer aquilo, sabe? Eu acho que tem um... Mais objetivo, né? Uma lida aí, que vamos, vamos, vamos ensaiar, vamos fazer, onde, como. Tá ruim de novo, tá ruim de novo, de novo, de novo. E eu acho a figura do diretor, para mim, se o diretor, ele delega para outra pessoa ou para outra, sei lá o quê, função, a preparação do elenco dele ou a preparação do set dele, eu me sinto completamente órfã. Completamente órfã. Porque eu vou chegar no set e vou ter que apresentar para ele o que eu elaborei com outra pessoa. e que eu não sei se ele vai gostar. Se ele gostar, por que ele não pode estar comigo, assim, é? Então, eu tenho muita dificuldade de entender o trabalho dessa maneira. Isso é uma questão minha. Mas eu não sei como funciona para todo mundo. Mas, para mim, é muito, assim. Se o diretor acha necessário fazer experiência, ir em um lugar, estudar, a gente precisa passar uma semana nesse lugar aqui que você não conhece, você não frequenta, é completamente distante da tua vida tal. Eu acho ok e maravilhoso. Mas vamos junto, né? Vamos junto. Me explica, me ensina, me diz, me sinaliza. Me fala por quê, me diz que olhar eu devo ter. E não só me joga lá para eu fazer uma imitação de um mundo que não me pertence e um mundo do qual eu não estou entendendo o que você quer que eu diga. Sim. É, claro. Não, concordo. Então, é, assim, a minha implicância com essa coisa laboratória um pouco é só essa. Eu gosto muito de entender o que está sendo feito e eu, o sete para mim, o trabalho, ele tem que ter muito prazer, porque a gente passa muitas horas ali. Nossa, é, metade da vida. A gente passa 12, 14 horas ali quando está trabalhando e não pode ser um lugar severo, austero. Tem que ser um lugar onde a gente possa brincar com os colegas, brincar com figurantes, com contra-regras, falar de futebol, você sabe o quanto sou apaixonada por futebol, brincar, falar palhaçada, sacanear o outro, rir do sapato do outro, olha a bermuda do Tiago com o cadarzinho de polpom, entendeu? Se isso não for possível, a vida não tem graça. Toda razão. E sair dali, tomar um sorvete, tomar um chopp, sei lá o quê. E a vida, a vida sim, viver a vida e a vida trabalhar também. Se for o trabalho, eu... É, se aquilo tem um peso muito grande, vira outra coisa, né? Dizem que uma stroiane gostava de ir para a filmagem para encontrar os amigos e tomar um bom vinho. Maravilhoso. Essa é a minha religião. Esse é o norte, né? Essa é a minha. Muito bom. Vem cá, André, agora é só para a gente fechar, assim, o filme que você está lançando agora com a Lúcia Murat, que é o Em Três Atos. É um filme também, como Verônica também, como Salve Geral também, como Jogo de Cena, é um filme mais denso, um filme mais pesadão, né? Assim, porque trata de dois temas que acabaram virando quase tabus hoje em dia, né? Que é a velhice e a morte. São temas que as pessoas meio que negam, não querem olhar, não querem falar, né? Ninguém pode envelhecer e ninguém pode morrer, né? Exatamente. Não podemos fazer nada que nos mate e não podemos fazer nada que nos envelheça. E vira uma ditadura também, né? Pelas avessas, assim. Como é que foi um pouco a experiência desse filme, seu encontro com a Lúcia? Ah, foi um barato. Toca o telefone, Lúcia Murat, já vem aquele sim, né? Sim, o quê? Sim, o quê? Tanto faz, qualquer hora. E como foi com o Coutinho, né? Enfim. E foi muito legal. A gente filmou, acho que uma semana, dez dias, uma coisa assim, com a Natália Timber. Vocês fazem a mesma personagem? Nós fazemos a mesma personagem. Vocês chegaram a combinar alguma coisa de intenção, de jeito, de composição? Não, porque a Natália, ela faz a personagem com a idade dela. Sim. E eu faço com a minha. E a Lúcia não achou... Que precisava de... Não, ela não achou que fosse necessário. Até porque o filme também tem uma liberdade narrativa, né? Ele é bem... É, ele é solto, é malucão, assim, maravilhoso. É, linda. E aí a gente... A Natália tá maravilhosa, né? Tá maravilhosa. Você também, diga-se de verdade. É. Para. Parou, parou. Uma garota esforçada. Mas, ah, Natália... Porque é um registro muito dramático e você tem essa coisa da comédia, ela é muito fluida para você, né? Você vê que no teatro também se fez várias coisas dramáticas incríveis também. É, eu adoro fazer um drama, uma tragédia, eu adoro. É, é bom, é. Eu me divirto fazendo os outros chorarem. Assim que é bom, assim que é bom. É legal, é divertido. Tá certo. Muito obrigada, amor, por essa presença aqui. Volte sempre que quiser. Vamos gravar uma cena agora. Agora lá, vamos nós. Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. E vocês ficam agora com mais um filme de micrometragem. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho